Boa pessoal, bem vindos a mais um vídeo daqui até do WG como vocês já sabem, estamos perante um review de carro vamos mostrar-vos aqui um bocadinho de um GDM de um Subaru WRX STI 2016 pessoal e... let's go! Johnny, muito obrigado por teres vindo aqui e mostrares o teu carrão estamos perante um carro de 301 cv, de origem mas tu disseste que já não é de origem não, já tem muitas modificações e neste momento está a debitar cerca dos 330, 335 cv às 4 mas continua com os 407 de minário, certo? sim, exatamente então tens o carro todo original, certo? sim, a única alteração que tem aqui a nível de motor é o filtro de ar que traz melhor aproveitamento ao carro e o que eu tenho mais de extras é mais de a nível óptico, não é mais de estéticos depois tenho o LIP da Maxpeed que é uma loja suíça é tudo a nível de marcas japonesas temos a base do LIP, a base estética temos as jantes que são americanas, RACE são japonesas mas muito difícil de encontrar aqui na Suíça tu pintaste já ao teu gosto, certo? pintaste a cor dos detalhes do carro piscas alteradas também por mim depois temos dentro do espelho, também já não é original traseira, luzes, alteração as luzes originais não são estas? não, isso é tudo alterado tenho os flaps no spoiler, o spoiler é de origem grande detalhe também, que é a luz de nevoeiro que é luz de Fórmula 1 o que eu mais gostei do carro e a melhor alteração que eu podia ter feito no carro foi mesmo o escape que é a linha completa, NVIDIA Q300 muito bom, um som muito de rally e é tudo legal, 100% legal, sem problema nenhum podem vir os controles policiais que quiserem quero tocar para eles, não há problema estamos mesmo na Alemanha pessoal, aqui não é brincadeira temos ali uma câmara no quadrante, como vocês já estão a ver e vamos tentar dar aqui o top speed por isso, let's go e é mano, até a quarta mano dá aquele slow run que o meu dá aquele slow run que foi não é só pra aparecer só mas ai menos pra falar é só pra ver é só pra ver é só pra ver é só pra ver não está a ser muito fácil o pessoal aqui com o trânsito e a mana que parto ao redline quinto headline 230 240 240 já está muito fixe mas claro que este carro dá mais este carro chega mais ou menos aos pontos 260 260 mas foi de noite foi de noite exato é quando há mais 13 aqui então está aqui mais uma oportunidade tchau Audi 200 na caixa 220 vamos lá vamos lá no voer pessoal 230 230 nem parece que vamos a 240 a confortabilidade é tanta não é Johnny? é muito seguro muito seguro mesmo 250 vamos ver se chegamos ao 250 250 vamos ali um bocado à frente já nos vai cortar já foi muito bom já conseguimos chegar ao 250 já foi muito fixe espero que vocês tenham gostado claro que não conseguimos trair aqui a potência máxima do carro o derivado ao trânsito no voer estamos a conduzir a dia é uma diferença grande de noite como há menos trânsito é um sábado de manhã são 10 da manhã é normal que isto esteja a acontecer mas é pá olha conseguimos chegar aqui aos 250 já foi muito fixe espero que vocês tenham gostado tchau